Salve a todos meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat, tive um nesse canal delicioso, sim rapaz, vocês acharam que eu tinha esquecido da atualização da lojinha essa semana, né? Sim, nós demoramos um pouquinho pra poder trazer por conta de outros conteúdos que publicamos recentemente, mas bora lá dar uma conferida, galera, nessa rotação da semana do MK1 aqui, e aproveitar pra poder comentar também sobre a skin clássica do Smoke de 95, que eles prometeram trazer ainda nessa temporada, mas ainda não apareceu, então a gente vai aproveitar pra poder conversar um pouco a respeito disso também. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o melô.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e convido você que tá aí assistindo a assistir os dois vídeos que publicamos hoje, pessoal. O segundo vídeo do dia foi do Crimson Desert com um gameplay muito da hora de uma boss fight, um jogo aí de uma desenvolvedora asiática que tá chegando também, muito forte e tal. E também, mais cedo, publicamos um vídeo trazendo mais detalhes acerca do gameplay de Terry Bogard no Street Fighter 6, com um recurso único que apenas o personagem vai ter no Street Fighter 6. Acessa lá, dê uma forcinha nesses vídeos e confiram essas informações que tá bem legal. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esses itens da lojinha, e depois a gente vai trocar uma ideia com relação à skin do Smoke, que eu tenho algumas coisas pra poder mostrar pra vocês acerca disso também. Vamos lá. Itens Premium, nós temos aqui disponível a skin de Jean-Claude Van Damme, do nosso querido Johnny Cage, eu acho que ela já apareceu outra vez aqui na lojinha, eu até comentei acerca disso. Não sei quanto que tá custando, né? Isso aqui foi de pré-venda, inclusive, quando Mortal Kombat 1 foi lançado. Deixe aqui embaixo nos comentários, por favor, quanto que tá custando em termos de Dragon Crystals, quem não tiver. Beleza, galera? Mas tá aí. Temos aqui o retorno do Sub-Zero Mortal Kombat 3, que foi disponibilizada já algumas temporadas atrás. Eu acho que ela tava custando mil Dragon Crystals na época que eu comprei e tudo, deve estar basicamente o mesmo preço aí, né? Porque as alterações pra 500 Dragon Crystals, eles estão fazendo pra essas skins mais recentes, né? As anteriores, que estavam custando esse valor, não sofrem alterações. Mas temos aí o retorno do MK3 Sub-Zero, eu acho que eles poderiam dar um descontinho, mas a galera que ficou, a galera que comprou, né? Essa skin como eu, custando os milzão lá, ia ficar bem bolado se eles abaixassem esse preço agora também. Mas fazer o quê, né? Temos aqui a Tânia Funkeira retornando também, mais o item de pré-venda, se eu bem me lembro. Depois me digam aqui se tá custando, quanto que tá custando, né? Em termos de Dragon Crystals. E aí, ó, na parte do temporário, nós temos aqui o Sub-Zero do MK95 retornando aí, a skin que eles adicionaram clássica aqui nessa temporada. Temos uma gear aqui pro nosso querido Scorpion. Gears não valem a pena você gastar o seu suado Dragon Crystal pra poder conseguir. Visto que nós conseguimos ali jogando invasões, cumprindo desafios, jogando K.L e tal. Eu acho um desperdício de grana nesse sentido. Temos aqui o Anouncer Omni-Man, que também já falei várias vezes aqui. Não vale a pena você comprar uma voz apenas por R$50. Eu acho que já tá passando da hora deles darem um desconto ou começarem a dar isso daqui gratuitamente também de alguma forma, como eles têm feito com as skins. Mas eu acho isso bem difícil de acontecer. Enquanto isso, a gente não compra, né? Deixa aqui passando, porque realmente, pra mim, particularmente, não vale a pena, tá? Aqui nós temos novamente o retorno do Reptile do MK95. A skin clássica que eu ainda não peguei, diga-se de passagem, eu preciso pegá-la antes que acabe a temporada e eles trocam. Na verdade, eles estão sempre trazendo essas skins, né? Então eu não tô com muita pressa pra poder pegá-la, não. Mas tá aí disponível pra quem tiver e poder adquiri-la, né? Temos aqui o Rain Titan, que já apareceu algumas temporadas pra trás também. Eles sempre fazem isso, né? Passada a temporada ali e o Titã dela, eles sempre trazem esse traje desse inimigo pra gente poder conseguir aqui na lojinha. Não sei quanto tá custando em termos de Dragon Crystals, depois coloquem aqui embaixo nos comentários também pra eu poder ficar ciente e tudo. Temos o retorno do Quan Chi Aliança Mortal aí, mais uma vez aqui na lojinha. Uma boa oportunidade aí pra poder adquirir, né? Se vocês não tiverem pegado ainda, essa daqui eu comprei. Na época ela foi adicionada no jogo, né? Então tá aí disponível também. Temos aqui mais uma Gear, agora pro nosso querido Smoke. É a mesma coisa que eu falei lá da Gear do Scorpion, não vale a pena. Temos a Ashura Titan, mesmo esquema aqui do Titã Rain que eu acabei de comentar, né? Como já passou, eles colocam aqui na lojinha pra venda. Depois digam aí quanto que tá custando também. E pra poder fechar, nós temos aqui as fichas de Fatality, como sempre eles trazem também. E não vale a pena, porque a gente consegue muitas simplesmente jogando o game. Então, esses são os itens aqui da lojinha, pessoal. Deixa eu só ver o que eles trouxeram pra gente em termos de desafio essa semana. Porque nós temos o desafio semanal, né? Ó, nós temos aqui uma paleta pra Tânia Titan, se eu não me engano. A maligna aqui disponível, cumprindo aqui esses desafios, por assim dizer, né? Então, cumprindo tudo isso aqui, a gente recebe também essa skin. Então, é isso, galera, que nós temos aí de atualização da lojinha e recompensas também de desafios essa semana no Mortal Kombat 1. Agora, falando do nosso querido Smoke, né? A skin clássica do personagem aí que eles prometeram pra gente que viria nessa temporada. Inclusive, ó, eu já deixei até separado aqui pra poder mostrar pra vocês o link do Pet Notes. Assim que eles subiram essa atualização do Takeda, começaram a nova temporada do Invasões e tal, aqui no Pet Notes, ó, tá até destacado pra vocês verem. Adicionadas as skins do filme de 95 para Reptile, Smoke e Sub-Zero. Só que até o presente momento, as skins de 95 que apareceram no Mortal Kombat 1 foram Reptile, Sub-Zero e o do Scorpion, que foi dada de graça aí pra gente há algumas semanas, vocês se lembram, né? Eu fiz vídeo aqui no canal também. E tivemos também as skins do UMK3 de Rain e Air Max sendo adicionadas. Além dessa da ordem da escuridão aqui do Quan Chi e tudo, mas até o presente momento não apareceu pra gente essa skin aqui do Smoke, ó. Inclusive, o pessoal do MK Waterhouse, eles baixaram lá da base de dados esse traje do Smoke que deve vir pra gente aí ainda, ó. É esse aqui, exatamente, né? Bem parecido mesmo com Reptile, Sub-Zero ali e Scorpion. E eu fico pensando, cara, será que eles vão trazer esse traje em algum momento na lojinha durante essa temporada ainda? Porque ainda faltam uns bons dias, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que faltam 33 dias pro encerramento dessa temporada. Ou então, será que, por eles não terem adicionado ela ainda na lojinha, será que existe a possibilidade deles darem essa skin do Smoke de graça pra gente? Como eles fizeram com a Kitana sem máscara, o Scorpion de 95, o traje do Johnny Cage lá do Modestore e tal. Fico pensando aí nessa possibilidade, visto que eles não adicionaram até agora esse traje do Smoke. Porque eles têm consciência que muita gente curte esses trajes clássicos, assim como eu e tudo. E que eles adicionando ali, a galera que é muito fã de Smoke, que jogam com personagem e tal, devem comprar na hora, ter uns Dragon Crystals disponíveis. Mas, como eles estão demorando um tempinho bom aí pra poder colocá-la ali, eu realmente fico pensando, cara, se eles podem, de fato, dar esse traje do Smoke pra gente de forma gratuita. Então, é isso, minha gente. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês pensam a respeito disso aí, o que vocês acharam dos itens dessa semana da rotação da lojinha. E se vocês pensam, como eu, que eles possivelmente podem adicionar a skin do Smoke de graça, ou se eles ainda vão colocá-la na lojinha. Eles só estão demorando realmente um pouco mais de tempo. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!